Mas olha, tem um vídeo aqui que eu não sei se eu gostaria de passar, porque eu fiquei muito emocionado, eu confesso, eu fiquei muito emocionado, porque ele lutou muito por um país melhor, e infelizmente, agora ele vê que tudo foi por água abaixo, então, foi emocionante, o Rogério Marinho, olha a cara dele, ele parece ser um cidadão de bem, não parece? É, da família tradicional brasileira, daí ontem ele foi lá, quem não lembra dessa figura aí, o Rogério Marinho foi ministro da integração social, ele integrou alguma coisa? Acho que não, né? O Rogério Marinho Bolsonaro foi desintegração social, ele entregou, ele entregou, e daí ontem eles fizeram, acho que era um ritual satânico lá na CPMI, que é porque, vocês vão ver aqui a patota que tinha do lado deles, era, vamos ver o vídeo, eu vou talvez me retirar um pouco, porque me emociona muito, talvez eu não queira ver. Não chola. Chola mais. Senador Gerão, obrigado pelas palavras generosas, pela excelência profeira nesse momento. A câmera vai dando close. A pausa dramática, pausa dramática, pausa dramática. Aí entra aquela música da... Eu pensei, eu pensei em Titanic. Mas é... Você veio com a Carolina Dickmann raspando a cabeça. É a da Carolina Dickmann raspando a cabeça. Essa é a minha. Vamos lá. Olha o Magnum alta. Não, sabe o que o Claudio descobriu? Só quem dá o beijinho na cabecinha dele, é o pai dele, cara. É o pai dele. Ai, gente, que vergonha alheia. Vocês são a frente de vergonha alheia, eu sou... Meu papai, meu filhinho. Eu fico vermelha aqui, ai, que vergonha, meu Deus. Esses caras, eles não têm limite. Olha o Magnum alta. O cara, quando o cara é consolado pelo Magnum alta, é o fundo do poço. E a gente morre tudo o que... O Roberto rindo ali quando o Magnum alta vem dizer que vai ficar tudo bem, né? Não, o Magnum alta fala assim, não, não, vai ficar tudo bem. Aí você fala, fodeu. Cara, ele não... Meu Deus, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai que tem que ter mais. Tem que ter mais. Eu falei. Foi, foi. Foi. Olha, pausa aí, pausa aí. Olha isso, o show de horrores. O pirco do... Ele tinha já um lencinho, então foi tudo para meditar. Ele já tinha um lencinho ali. Mas vai ver que ele era que nem você que useu os... Cadê? Eu também tenho o meu lencinho. E ele sempre tem aquele pacotinho. É o idoso, sempre tem o lencinho. É verdade, é verdade. O idoso ele, né? Peço desculpas. Porque não é fácil ouvir que a gente ouve aqui. Pô, mas olha a qualidade da galera, né? Magno Malta, Flávio Bolsonaro. Do lado do Flávio ali é o Mourão, eu não estou conseguindo identificar. É o Mourão, é o Mourão. É o Mourão. Lá atrás, Marcos Rogério. Meu Deus, o Adamares Alves lá atrás também, ó. É um ritual satanista, né? Meu Deus do céu. Se essas pessoas não existissem, o dia 8 nem tinha acontecido. Exatamente. Meu Deus do céu. E o Brasil ia ser bem melhor. Com todo respeito. Respeito, dignidade já. Vamos ver até o fim. Vamos ver até o fim, porque isso aí é tortorete. Vamos lá. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo uma... Eu vou completar a frase dele. Nós temos uma responsabilidade muito grande por todas as merdas que nós fizemos no país durante quatro anos. Errou! Não? Acertei. Não é isso que ele vai falar? Errou! Um momento muito desafiador. Que nos cobra. Que nos cobra atitude, mas também nos cobra a inteligência, eminente senador. Ih, fodeu. O que esperar de uma audiência que preside a mesa é o girão, né, gente? É. Mas acho que foi todo mundo embora, né? Ficou só a nata lá do... A nata da escolha. Olha aí, agora. Mais ou menos isso. Planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem. Uma estratégia deliberada, desumanizar aqueles que pensam diferente. É tudo o que o Bolsonaro fez. Desumanizar o diferente. Quem fez isso? Ponto de interrogação. Como diria o Avalone. Nossa, meu. Esses caras... E todos eles são meio covardões, assim, né? Que nem o Mauricíde. Agora vai esse cara. Quando eles estavam no governo, eles eram, tipo, tudo macho alfa, família, tem que não sei o quê, tem que perseguir mesmo. Mas as pessoas acreditam, né? Eles fazem isso para que os outros se compadeçam e as pessoas se compadecem porque elas acreditam nisso. As pessoas que eu digo, esses 20, 25% aí de... que não tem mais jeito, eles ficam... Não tem mais jeito. Só a eutanásia salva. Não tem mais jeito. Os 25% da população que... Não precisa que 25% da população acredita no Rogério Marinho e fica emocionada. Acredita, fica emocionada. Acha bonita. Pior que 25% são o quê? 50 milhões de pessoas. É, mas tem uma... Tem aí um plano de fundo que são as pessoas que estão presas. Hoje, até... Eu estava vendo lá. Eles estão aproveitando o Barroso, esse choro, para dizer, soltem os presos políticos. Então, os caras causaram um caos gigantesco e agora estão chorando. Eles causaram, eles incentivaram tudo o que aconteceu, né? De dia 8, nesses quatro anos. É impressionante, né? Como é que o cara consegue chorar. É impressionante como esses caras não têm autocrítica, né? De nada, assim. Como assim, cara? O cara é parlamentar. Estavam dentro desse mesmo prédio que ele está ali trabalhando hoje, chorando, representando o povo. O nego estava lá dentro cagando. Porra.